Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para registrar aqui mais uma vez os efeitos extremamente dramáticos da maior enchente que se tem notícia na história do país no Rio Madeira, lá no meu estado, Rio que passa em frente à capital, Porto Velho. Nunca se teve notícia de que a cota atingisse quase 20 metros acima do seu leito médio. E agora nós estamos começando a viver aquele que é o maior problema, que é o pós-enchente. Na fase da cheia, as 5.584 famílias só no estado de Rondônia foram atendidas na medida do possível por um esforço muito grande do município de Porto Velho, dos municípios atingidos, do governo do estado e também do governo federal. Mas eu quero aqui registrar o esforço notável feito pela prefeitura de Porto Velho e pelo governo do estado na ajuda aos desabrigados. Mas o pior, naquela época já se dizia que estava por vir e veio. Eu, esta semana, numa situação absolutamente desconfortável, vi um pouco do estrago feito pelo pós-enchente porque o rio já começa a abaixar as suas águas. E eu digo absolutamente desconfortável porque, infelizmente, o que eu não queria fazer fui contingenciado a levar meu único irmão, que faleceu na semana passada, para o seu sepultamento e, nesse caminho do cemitério, a gente passa ao lado do rio Madeira e já vê lá o resultado do pós-enchente. Um desastre. E agora estão as autoridades se reunindo, tanto de Rondônia quanto do estado do Acre, que foi outro estado muito atingido, assim como autoridades também da Bolívia, para avaliar toda essa situação e ver o exemplo que se pode tirar disso para o futuro, para que não ocorra mais. Não ocorrer não tem como, que é um fato da natureza, mas já há uma projeção feita aqui que enchente semelhante a essa que foi acontecer em Rondônia e no Acre só deverá acontecer daqui a 220 anos novamente. Mas é sempre um desastre que deixa lições e que todos nós devemos aprender muito com relação a essa questão da natureza, que com a natureza não se brinca, é preciso ter muita responsabilidade, aí vem todo esse chamamento para a questão do desenvolvimento sustentável, essa preocupação com o meio ambiente, tudo isso são lições que nós temos que tirar deste evento ocorrido no Rio Madeira, mas deixando claro que não necessariamente tudo aconteceu ou aconteceu por conta do descuido com o meio ambiente. Mas eu vou ler aqui, Sr. Presidente, apenas alguns trechos dessas reuniões que foram realizadas para que os nossos deputados e deputadas, que esta casa e que o nosso telespectador que nos vê através da rede de câmara tenham noção do tamanho do desastre ocorrido. A conclusão foi revelada durante a reunião de representantes de órgãos envolvidos do enfrentamento da maior cheia da bacia do Rio Madeira, que desabrigou 7.754 famílias, sendo que deste número, 5.584 só no estado de Rondônia. Estiveram reunidos os representantes do governador do Acre, do governador de Rondônia, do governador da província do Beni, na Bolívia, para tratar dessas questões. E chegou-se à conclusão que a reconstrução do pós-enchente pode custar cerca de 5 bilhões de reais. Eu vou repetir, 5 bilhões de reais. É um recurso absolutamente impossível para os estados pobres e pequenos, como o estado do Acre e o estado de Rondônia, suportarem sozinhos. E daí é que vem a necessidade do governo federal estender a mão solidária à Rondônia, mais uma vez, no sentido de ajudar nesta reconstrução da infraestrutura o principal eixo, aliás, o único eixo rodoviário que liga o estado do Acre ao resto do país, a BR-364, grande parte dele ficou comprometida. Eu destaco aqui as diversas sugestões apresentadas, dentre elas a do prefeito Mauro Lazife, que defendeu a construção de um muro de contenção para evitar o desbarrancamento das vagens do Rio Madeira, sobretudo na capital Porto Velho. E eu endosso embaixo que essa é a única forma de se conter. hoje pela manhã nós tivemos, aliás, eu não pude participar, pedi que fosse um representante meu, numa reunião visitando lá a bancada de Rondônia, visitando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que foi um dos prédios atingidos, e ele simplesmente está condenado. A justiça, hoje, eleitoral, já não pode mais ocupar o prédio, já está no outro prédio emprestado e vão lá cerca de... vão lá cerca de mais 40 milhões de reais só para reconstruir o prédio da Justiça Eleitoral. E, por fim, são... o prédio da Receita Federal, o prédio da Justiça Federal em Rondônia, todos eles foram abalados, as suas estruturas abaladas, isso é um prejuízo enorme para a população do Estado de Rondônia. Isso sem se falar, senhor presidente, no abalo da economia, que ela é um efeito dominó que reflete em toda a economia. e começa já a gerar desemprego. É uma coisa extremamente preocupante e por isso é que eu quero levantar esta bandeira aqui de que Rondônia e de que o Acre precisam de socorro, precisam da ajuda efetiva do governo federal, esperando que não fique apenas no papel. As obras são de grande investimento, sobretudo nas rodovias BR-364, BR-425, que foram muito danificadas e atingidas, pontes, viadutos, a infraestrutura da cidade, escolas, prédios públicos. Portanto, fica aqui este registro triste, que é o do pó cheia, que este é o momento mais grave, e junto com todo esse problema da infraestrutura vem o problema de saúde pública. Esse, então, é o pior deles, que é aquela lama que fica solta, o lixo todo espalhado pela área inundada, uma coisa extremamente preocupante. Já há casos, mais de seis casos, ou sete casos, se não me engano, registrados de leptospirose e tudo isso leva a uma preocupação muito grande. Eu, de minha parte, faço o que posso denunciando aqui da tribuna, cobrando atitudes do governo federal, das autoridades competentes.